Boa noite, bem-vindos a mais um Chão Novo Éter. Agora a notícia direto da Venezuela. Liderada por Juan Guaidó, polícia venezuelana dispersa protesto em Caracas. A polícia de choque fez uso de gás lacrimogênio para dispersar nesta terça-feira dia 10 umas manifestações em Caracas lideradas pelo opostor Juan Guaidó para exigir eleições presidenciais na Venezuela, constatou a AFP. A coluna de milhares de manifestantes foi contida pela polícia e quando Guaidó tentava dialogar com os agentes para fazer a marcha continuar, os disparos de gás lacrimogênio foram efetuados. Agora a notícia direto do Reino Unido. O jornal britânico diz que o Reino Unido espera 100 mil mortes pelo coronavírus. O governo britânico trabalha com a estimativa de que o coronavírus possa causar a morte de cerca de 100 mil pessoas no Reino Unido. Segundo, informa neste domingo o jornal The Sunday Times. Este é um número inferior à estimativa de 500 mil mortes em um dos piores cenários levantados até agora, nos quais 80% da população estaria infectada e superior às 17 mil mortes causadas pela gripe saccional em média nos últimos cinco anos. A seguir, Vladimir Putin deve mudar a Constituição da Rússia para permanecer no poder. E cachorro do presidente da Irlanda invade em vento à procura do dono. A seguir, Vladimir Putin deve mudar a Constituição da Rússia para permanecer no poder.